Acontece em Chiquititas. A mãe da Maria quer levar ela do orfanato de volta para sua casa, mas Maria não quer morar com a mãe. E Maria conta para Laurinha que um dos motivos de não querer ir tem a ver de quando o padrasto da Maria brigava com ela. Toda vez que o meu padrasto brigava comigo, ela ficava do lado dele. Ela nunca falava que gostava de mim, nunca me dava carinho e eu sempre ficava tão sozinha. Que triste, mas isso não tá certo. Os pais têm que dar carinho pros filhos. Se não, coração, fica cheio de buraquinhos. Eu não quero ir embora daqui, Laurinha, eu não quero. Calma, mas uma coisa eu te prometo, que mesmo que você tenha que ir embora, eu sempre vou ficar do seu lado. Preocupada em ter que ir morar com a mãe, por medo do padrasto, quando vai dormir, Maria tem um pesadelo de uma lembrança em que Maria apanha do padrasto quando morava na casa de sua mãe. Quando o padrasto bate na Maria, ela acorda assustada e derruba a Laurinha no chão. E em seguida, Maria conta para Laurinha sobre seu pesadelo. Eu tive um pesadelo. Isso foi o pior de todos. Por quê? O que rolou desse nele? Meu padrasto, que é um homem muito feio, que cara de mal, apareceu com a cinta dele na mão. Mas por que ele tava com a cinta na mão e não na calça que é o lugar dela? Pra bater em mim, que nem ele fazia quando eu morava com ele e com a minha mãe. Agora mais ainda, Maria continua não querendo ir morar com sua mãe. E Laurinha tenta tranquilizar a Maria, tendo a esperança de que tudo vai dar certo. Não quero voltar a morar com eles, Laurinha. Não quero. Calma, a gente vai dar um jeito. Como? Se a Carol não tá aqui mais pra proteger a gente. Não sei, mas alguém vai aparecer. Não sei, mas alguém vai aparecer.